Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você conhece a história bíblica da Arca de Noé? A história até ganhou uma versão em filme de 2014, você chegou a assistir? A Arca foi construída para levar um casal de cada espécie. Os que tivessem a chance de estar lá dentro seriam os únicos que sobreviveriam a um dilúvio global. Para que isso fosse possível, Deus disse para Noé construir uma Arca de tamanhos absurdos. Foram até realizados alguns estudos recentemente sobre se seria possível mesmo que algo naquele tamanho poderia navegar com as aproximadamente 70 mil espécies de animais que deveriam ser salvas. Mas não é bem sobre isso que nós vamos falar hoje. O vídeo é sobre algo que está acontecendo que muito se parece ao que Noé foi ordenado a fazer. A verdadeira Arca de Noé é construída para salvar o futuro da humanidade. Próximo de Londres, você pode encontrar uma Arca, digamos, moderninha. É um laboratório todo equipado para preservar da melhor maneira plantas e flores para o futuro. Legal, né? Eles recebem essas espécies de vários lugares do mundo, dos mais diferentes possíveis. Por isso, deve estar bem preparado para ser ao mesmo tempo não só um lugar, mas vários. Com vários climas, umidades, temperaturas. O Noé, dessa vez, são cientistas britânicos que estão na missão de preservar milhares de plantas ameaçadas no mundo. Mais de 50 países e vários cientistas de várias nacionalidades estão envolvidos para que ela se cumpra. O objetivo? 400 mil vegetais até 2020. Mas é uma corrida contra o tempo que não é nada fácil. Porque o dilúvio, nesse caso, são 100 mil espécies já bem ameaçadas por toda essa destruição dos habitats. Culpa de quem? De quem? Nossa, eles são tão espertos que estão conservando também em lugares diferentes por aí, prevenindo perder tudo em um só desastre. Já pensou tanto trabalho se perdendo por aí desse jeito de bobeira? Que isso. Outro dos objetivos agora é fazer com que sementes que passaram pelo processo de congelamento possam germinar da melhor maneira. É, galera, estamos todos preocupados com o que o futuro nos reserva. Será que podemos, de alguma forma, nos salvar? Pelo menos existem pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para amenizar os danos. É um bom momento para pensarmos o que temos feito pelo mundo. O que você acha? Eu estou aqui torcendo para a Noé me convidar para um passeio. Se chamar, eu estou dentro. Enquanto isso, te convido para ficar sempre ligado aqui no canal. Não se esqueça, faça sua inscrição, dê aquele like, o seu comentário. Até a próxima. Tchau.